Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero te mostrar essa mansão aqui à noite. Uma casa que está à venda na cidade de Capão da Canoa, no condomínio Velas da Marina, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil. Gente, hoje eu quero te mostrar a casa devagarinho, de noite, né? Todos os detalhes do imóvel, o vídeo talvez se alongue, mas fica comigo, né? Você vai ver belas imagens, você não vê isso todo dia. E sim, aqui no Rio Grande do Sul, tem casa de 15 milhões à venda e tem casa que vale 15 milhões. E hoje eu quero te mostrar essa mansão, 920 metros quadrados de área. Vamos conhecer ela comigo? Vamos lá? Então, acabei de fazer um tour aqui por fora. Aqui então é a parte da piscina. Olha que lindo, gente. Vamos entrar ali que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Vamos comigo? Olha que show a sua oliveira aqui, hein? Show, né? Eu quero te mostrar então primeiro a parte aqui externa da piscina. Depois nós vamos entrar para conhecer a casa. Vamos lá? Subindo aqui então. Então, gente. Aqui a gente tem uma piscina toda de concreto, iluminada, com deck molhado. Nós temos um spa com pergolado ali no fundo. Lá o nosso spa. Quem viu esse vídeo de dia, olha que show, gente. Essa casa pode ser sua. O proprietário, ele vende esse imóvel, tá? Com uma condição bem fácil de pagar. Quem tem possibilidade, né? Vamos agora conhecer por dentro da casa. Vem comigo. Vamos lá. Gente, detalhe, né? Aqui ela já tem um sistema de senha, tá? Para abrir. Que é aqui que eu coloquei a senha. Já está aberto. Detalhe da porta. Dá uma olhada. Porta aberta. Olha o tamanho da porta. Vamos conhecer agora então a parte de dentro da casa. Vamos lá. Gente, entrando aqui de cara já. Com esse belo living, tá? Dá uma olhada aqui. Olha o tamanho. Todo pé direito alto. A porta acabou de se trancar sozinha. Show, né? Gente, olha que lustre mais lindo. Legal, né? Ali, umas placas de melanina ali em cima. Olha a escada, gente. Toda ela de vidro e granito branco absoluto. Deixa eu te mostrar. Nosso segundo living. Olha que show. Olha esse lustre. Gente, é uma casa dos sonhos. Uma mansão dos sonhos, né? Muito show. Sem falar, gente. Aqui no condomínio Velas da Marina, você está na beira da lagoa. Uma praia de água doce. Com possibilidade de você ter o seu barco, a sua lancha, né? Pra poder desfrutar aqui da água doce. Que também tem ligação com o mar. Olha que mesa de jantar mais linda. Doze pessoas. Show, né, gente? Gente, se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreve no canal. Vamos começar a filmar mais vídeos, mais imóveis de alto padrão. Então, vou fazer um 180 pra vocês verem aqui. Vamos conhecer a cozinha agora. Gente, aqui na cozinha já temos essa bancada, essa ilha, tá? Bem funcional. Trabalha boa pra caramba aqui na parte da culinária, né? Então, quem está cozinhando aqui... Olha o detalhe do granito, gente. Lindo, lindo, lindo. Quem está cozinhando aqui, quem está preparando algo aqui, pode estar conversando com quem está sentado lá do outro lado da casa. Então, ela é uma casa, toda ela funcional. É uma casa de praia, uma casa interligada, né? Gente, dá uma olhada aqui nos detalhes. Como todo bom gaúcho, construtor, como o proprietário é, não poderia faltar uma bela churrasqueira. E se você também é gremista, você pode estar fazendo churrasco e vendo o jogo do Grêmio aqui também na churrasqueira. Comenta aí que time você torce, né? Gente, aqui nós temos uma geladeira, sai demais, sai, mas também um freezer, né? Aqui, à nossa esquerda, é o nosso lavabo. Deixa eu te mostrar. Olha que bonito. Olha o detalhe da pedra, da cuba. Show, né? Vamos conhecer mais desse imóvel. Vamos lá. Aqui, a gente tem uma cozinha mais separada, né? Tem uma cozinha mais auxiliar, ajudando o espaço gourmet que a gente acabou de ver. Dá uma olhada aí. Olha que show, se ilustre. Diferente, né? Olha só, granito branco. Parece que é a mesma peça do móvel, né? Todos os móveis em laca. Granito branco. Aqui nós temos uma lava-louça. Aqui é um fogão com top. Essa aqui é a porta que sai lá pra rua, lá com o pátio, né? E aqui nós temos o reforço da parte de geladeira e da nossa torre quente, né? Forno, micro, tudo aqui, né? Aqui no cantinho, gente, nós temos uma bela área de serviço. Olha o tamanho. Gigantesca. Tamanho de uma suíte de um apartamento. Né? A brava dispensa. A área de serviço tá aqui. Olha o tamanho. Show, né? Aqui a gente tem, né, a nossa, como dizer, brinquedoteca, espaço pra grisada. Grisada aqui no sul é criança. Olha que show. Legal, né? Se você que é criança tá assistindo aí, vamos subir a escada aqui comigo, ó. Subindo, 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 subindo. E entrando, entrando, entrando. Entramos na casinha. Show, né? O dia eu gravei o pato e fica melhor pra vocês verem ali no outro vídeo. Aliás, né, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá aquela força pra gente continuar o trabalho. Aqui é a dependência de empregada. Um quarto bem grande também, bem bom. Já com televisão, guarda-roupa. Deixa eu mostrar aqui ligeirinho. Ó, aí tá a suíte da empregada. Agora, eu quero te mostrar uma parte da casa que eu acho muito legal. Gente, a gente veio dali. A gente veio dali, demos toda a volta na casa. Ó, estamos aqui. Aqui tem uma dispensa. Ali é outra dispensa. Aqui é a escada que sobe pro segundo andar. Por aqui e também pela escada da entrada. Gente, aqui... Deixa eu te mostrar. Aqui é o cinema, gente. É a melhor parte da casa. Lindo, lindo. Olha só que show. Assistiu um filme com a família aqui, né? Top, né? Olha só um detalhe aqui. Show, né? Muito bacana. Agora deixa eu te mostrar... A continuação aqui. Aqui a gente tem uma suíte terra. Vou entrando nela agora. Dá uma olhada aí. Uma bela suíte terra. Banheiro muito bonito. Um granito muito bonito. Olha só que show, gente. Você que mora fora do Brasil, né? Você que trabalha fora do Brasil. Sabe que essa casa também vende com pagamento em outras moedas, né? Muito euro, dólar, né? Tranquilamente pode ser feita a compra e a venda, né? Desse belo imóvel. Aqui em nossa cidade nós temos muitas pessoas que não residem no Brasil, mas tem imóvel aqui. Aqui então seria o lavabo da segunda sala. Do segundo living. Olha que detalhe show, gente. Olha essa cuba. Olha essa torneira. Gente, vocês comentem no comentário se vocês gostam de vídeo assim, mais devagar, apresentando tudo. Ou um vídeo mais curto. Sei que vídeo longo é ruim de olhar, né? Mas olha só, gente. Esse lavabo. Olha essa cuba. Linda pra caramba. Vaso combinando, né? Papel de parede. Lindo, 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 lindo. Então aqui, gente, ó. É a nossa mesa de sinuca. Ali é o nosso living, né? O maior. É o nosso segundo living. Nosso segundo salto de estar. São cinco ambientes aqui embaixo, tá, gente? Gente, eu quero mostrar pra você que gosta de degustar um belo vinho chileno. Um belo vinho gaúcho de Caxias do Sul ou de Farroupilha. Aqui está a nossa adega, gente. Dá uma olhada aí. Tamanho muito bom. Olha só. Tranquilamente, cabe aqui 150 garrafas de vinho. Não sei exatamente, mas pelo tamanho, pelas outras que eu já conheço, cabe tranquilamente isso daí. Vamos subir. Eu quero te mostrar a parte de cima agora da casa. Fica comigo que você vai se surpreender conhecendo as nossas suítes. Olha que lustre lindo. Show, né? Olha só, uma panorâmica aqui dessa sala. Olha que legal aquele painel lá, gente. Show, né? Muito show. A casa é toda automatizada. Você pode abrir, ligar, desligar, ligar o jardim, ligar a piscina, ligar as luzes pelo seu iPad, ou pelo seu iPhone, ou pelo seu smartphone, tranquilamente. O tamanho da porta. Agora, nós vamos subir pela essa linda escada aqui. Vamos lá? Vamos comigo? Comenta aí o que vocês estão achando desse belo imóvel. Você sabia que ele estuda receber imóvel como parte de pagamento em todo o Brasil? Isso mesmo, em todo o Brasil. Talvez até fora do Brasil, mas preferência em todo o Brasil. Gente, aqui de cara, com um belo mezanino, mais uma TV, mais um espaço harmônico aqui. Detalhe aqui em cima é esse imóvel. Dá uma olhada. Show, né? Vamos lá, então. Quero te mostrar a primeira suíte de cima. Essa daqui. Uma bela suíte. Casal. Grande. Suíte com seus 60 metros. Tranquilo. Aqui, então, ficou uma ilha. Porta joia. Guardar os sapatos. Aqui tem um painel. Que divide... Gente, aqui é a cama do casal dessa primeira suíte. Uma bela cama. Grande. Grande mesmo. Olha só que show. Esse painel ficou muito interessante dividindo o ambiente. E aqui, então, é o banheiro dessa primeira suíte aqui em cima. Lembrando que são seis suítes, tá? Vamos conhecer agora a segunda suíte aqui em cima e a terceira suíte da casa. Vem comigo. Vou te mostrar. Ah, detalhe. Aqui, o nosso elevador. A casa, sim. Tem um elevador. Diego, pra quem é um elevador? Sempre tem alguém que não pode subir escada, né? Então, esse elevador serve para isso. Aqui, a nossa segunda suíte. Ficou linda essa aqui, gente. Esse detalhe amadeirado com os painéis pretos. Ficou lindíssimo. Lindíssimo. São duas camas, né? De solteiro. Aqui, o nosso home office. O pagorizado é jogar aquele videogame esperto também. Prontinho, né? Colocar o notebook. Gente, olha que guarda-roupas lindo. Olha o detalhe. É um nicho aqui, ó. Todo espelhado. Abril e... Nossa, televisão. Gente, linda suíte. Linda mesmo. Um nicho bem. Fechou, né? Olha, você que está olhando esse vídeo aí, lembrando que tem facilidade na compra da casa. Pagamento, né? Proprietário, parcela, recebe imóvel. Quase em todo o Brasil. Estuda se receber, né? Até me perdi aqui. Agora é para o outro lado aqui. Vamos lá. Então, a gente viu a terceira suíte. Agora eu vou te mostrar uma das suítes mais bonitas também que tem aqui. Que seria essa daqui. Dá uma olhada aí. Olha o tamanho. É bonito ou não é, gente? É bom ter dinheiro ou não é? Então, meu caro. Você que está vendo esse telespectador do canal. Essa casa pode ser sua. Vem conhecer ela. Te convido a conhecer. Se você achar alguma coisa ruim. Você ganha um belo desconto. Pode ter certeza. Olha só, gente. Uma banheira de hidromassagem linda. Toda ela revestida com granito preto via láctea. Dá uma olhada. E sem falar que aqui na frente da banheira nós temos uma sacadinha. Abrir aqui para você ver. Olha a nossa sacadinha. Deixa eu te mostrar aqui a vista do condomínio à noite. Olha que show, gente. Avenida principal do condomínio, tá? Olha só. E ali não dá para ver. Ali atrás é a lagoa, gente. O pôr do sol ali é o pôr do sol mais lindo do Rio Grande. Você tem que ver a lagoa, o sol e a serra e o céu. Vamos voltar para a nossa suíte. Deixa eu te mostrar o resto dela aqui. Aqui, então, a nossa cama de casal. Linda, linda, linda. Até os edredons, né? As colchas combinando com os detalhes do revestimento da parede. Gente, olha só que linda essa banheira. Vou filmar aqui de cima, ó. Olha só que show. Onde é que é o chuveiro, Diego? Onde é que é o box? Gente, box diferenciado. Olha só. O box masculino e feminino. Todo ele fechado de vidro e revestido, né? Com chuveiros que vêm do teto. Onde é que as pias, Diego? Aqui, meu caro, na frente do box. Olha que show. A pessoa acordar de manhã cedo, lavar o rosto ou já pular direto aqui na hidramassagem. E aqui é a parte do nosso lavabo aqui. Separadinho. Ficou bacana mesmo essa ideia, hein? Show de bola para o arquiteto. Vamos conhecer agora, então, gente. Essa é a nossa quarta suíte aqui em cima. Vamos conhecer agora a suíte principal. Gente, linda, linda, linda. Você tem que ver. Linda demais. Vamos conhecer ela lá? Vem comigo. Olha a vista que a gente tem aqui de cima dos living, né? Aqui pega as duas salas de estar, ó. Show, né? Vamos lá conhecer, então. Vamos lá. Gente, entrando, então, aqui nesse belo living. Desculpe, nessa bela suíte, hein? Olha o tamanho dela, gente. De cara. Essa suíte aqui, ela tem mais de 100 metros, tá, gente? Ela tem um terraço, né? Tem um belo terraço aqui também. Que de dia você consegue enxergar a lagoa, né? Belo de um terraço. Eu até vou abrir aqui porque eu quero te mostrar a vista da piscina aqui de cima. Vamos lá. Olha o tamanho do terraço primeiro. Olha o tamanho do terraço primeiro. Show, né? Agora eu quero te mostrar. Ali tem uma passarela, né? Que dá acesso direto à casa aqui. Que ela é de frente pra lagoa, gente. Ali, não sei se você consegue ver. Lá o muro lá. Tem umas luzinhas que passam no muro lá. Lá o reflexo da água. Lá passa o canal. Onde passa os barcos, os jets, as lanjas. Tudo lá. Direção à lagoa e ou direção às garagens. Olha só. A vista que a gente tem daqui de cima da piscina da casa. Show, né, gente? Piscina toda iluminada. Aqui nós temos um deck molhado aqui embaixo pra botar cadeira, espreguiçadeira, né? Tomar aquele banho de sol esperto no verão. Gente, agora eu quero te mostrar. Terminar de te mostrar essa suíte. Dá uma olhada. Linda, 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 linda demais. Gente, eu tô apaixonado por essa casa. Eu tô tão apaixonado por essa casa que eu vou me empenhar em encontrar você, comprador. Depois eu posto no canal quem comprou aqui, né? Olha só que show, gente. Olha que linda, cara. Gente, isso aqui não é imóvel. Isso aqui é uma obra de arte, gente. E com essa facilidade de comprar, você, espectador, pode comprar esse imóvel. Eu sabia que ele dá até 5 anos pra pagar direto com ele, parcelamento? Você, agricultor, pode pagar as prestações na sua safra, né? Na sua remessa ou reforços anuais também, junto com parcelamento. Gente, aqui, vamos dizer que eu tô dentro de um closet. Vamos dizer assim. Eu tô dentro de um closet de 35 metros quadrados. Olha só o tamanho dele, gente. Show, né? Espelho aqui é o que não falta. Você deve estar perguntando pra si mesmo. Como é que o Diego não aparece nos espelhos? Porque eu sou fantasma. Eu apareço sim, tá, gente? Apareço nos espelhos sim. Olha eu ali, ó. Tudo bom? Vamos ver o resto da casa? Vamos lá? Olha só. Gente, a parte agora da banheira. Do banheiro dessa bela suíte. Tranquilamente, nós temos aqui uns 25 metros quadrados. Começando com as cubas masculina e feminina. Toda em granito branco absoluto. Olha o detalhe dos espelhos. Show, né? Gente, o que que é essa banheira? Olha só o degrau dela. Todo em granito branco. Show, né? E aqui o nosso box masculino e feminino com belo nicho com espera pra iluminação também. Ali os chuveiros também de teto. E aqui a parte, então, do lavabo dessa bela suíte. Gente, desculpe por falar demais, né? Mas eu senti de mostrar pra vocês essa casa, detalhe por detalhe, essa mansão, né? Aqui na nossa praia, nossa querida cidade de Capão da Canoa. Volto a dizer, Capão da Canoa é uma praia charmosa, uma praia requintada. Bem pertinho de Porto Alegre. Fica uma hora e vinte de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Se você não conhece, acesse a playlist no canal, onde diz pontos turísticos. Você vai conhecer a nossa praia. Gente, eu quero de coração mesmo agradecer você que viu todo esse vídeo. Que viu toda essa casa comigo. Se você viu todo esse vídeo, comenta aqui no canal. Que em breve, em breve, aqueles que olham todos os meus vídeos, eu vou começar a fazer sorteios. Só para quem olha até o final. Gente, eu encerro esse vídeo com essas belas imagens aqui, desse livro, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Tchau.